Salve galera, Black Jogger aqui com mais uma luta top pra vocês Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilha Vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história, de jogos variados Esse tem que ser o maior, vamos juntar então, contando com vocês aí E ó, não esquece hein, normalmente às 8h30 de segunda a sábado temos live Foi que nem é da noite viu, é o pai fio, cê é louco Alelui A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.